A partir de amanhã, quinta-feira, dia 23, a rua João Januário Airoso, no bairro Jaraguá Esquerdo, vai ficar totalmente interditada na interseção com as ruas Luiz Bortolini e Henrico Fermi, próximo da Urbano Alimentos, para a troca e reestruturação completa do pontilhão sobre o Ribeirão Martins e também para a instalação de galerias de concreto para a maior vazão de águas. O início da interdição para quem vem do centro será aqui, uma distância de 50 metros do local da obra, ali junto ao sinaleiro da Urbano. Essa interdição permanecerá por cerca de 30 dias e, por isso, você deve prestar atenção agora nas informações a seguir sobre os desvios e novos locais para embarque e desembarque nos ônibus. O trânsito fluirá pelas ruas Luiz Bortolini e Henrico Fermi. Moradores da região entre a rua Vitório Prade, até o limite com o bairro São Luiz, terão alterados os pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo. Para a passagem de pedestres e ciclistas de um lado para outro do Ribeirão, foi construída uma passarela. Música Música Legenda Adriana Zanotto